Não sei para onde encontrei, não sei quem era Encontrei o mês de abril, procurando a primavera Que bonito que seria, se houvesse compreensão E então, os homens não se matavam E davam-se com irmãos É tão linda a liberdade Até que chegou o dia Se houvesse compreensão E então, que bonito que seria É tão linda a liberdade É tão linda a liberdade